Fala galera, beleza? Não, então sei não, mas galera, beleza? Mais um vídeo é o seguinte Bastante gente aí veio no meu Discord e falou Pô, aquele vídeo que você tinha feito de como criar servidor está desatualizado Faz um vídeo novo que vai ajudar todo mundo, né? Que quer criar um servidor Então, bom, eu vou estar criando aqui pra vocês E se vocês não sabem, eu criei aqui um vídeo de Antônio já faz muito tempo De como criar o servidor, só que esse método está desatualizado E se você tentar fazer por esse vídeo aqui, ó Vai falar que você tem que fazer o servidor da maneira recomendada Então, eu vou estar ensinando a fazer da maneira recomendada, né? Este é o post que o próprio Nelson, criador do Antande, colocou lá na sua fanpage E, bom, vamos lá, vou estar ensinando aqui pra vocês Mas antes disso, se inscreve no canal e deixo aqui que vai estar ajudando bastante, pessoal E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo, beleza? Então, vamos lá, vamos entrar no nosso navegador Firefox Eu uso o Firefox, vamos lá Cola esse link aqui, que vai estar na descrição E dá um Enter A gente vai estar entrando nesse site da Valve, né? Da Steam E vamos estar entrando aqui em Download Steam CMD Windows Clicou em Windows A gente vai estar vindo aqui em Download Steam CMD para Windows E clica nesse link aqui Dê um OK Vai abrir este WinRAR, a gente pode fechar ele E arrasta este Steam Zip, né? Pra fora do navegador e vocês fecham ele Vamos extrair o que tem dentro dele E vamos já deletar o WinRAR pra não ficar coisa na nossa área de trabalho Bom, eu vou criar uma pastinha aqui já pra manter separado e organizado Vamos lá Pasta Steam CMD E a gente vai arrastar esse arquivo que a gente veio do WinRAR Vamos executar esse arquivo que está dentro da pasta E vai estar carregando bastante coisa da Steam Então vai demorar um pouquinho Pois... Bom, depende do processador de vocês Mas a maioria vai carregar rápido Tenho certeza que isso vai carregar Então só esperar um pouquinho Depois de ter terminado o loading do Steam CMD Vai estar aparecendo pra vocês aqui, ó Type Kit para sair Mas vocês não vão dar kit Vamos escrever algumas coisas antes Vamos escrever login Anonymous O comando vai estar na descrição pra vocês copiarem Então só descer aí embaixo e colar no de vocês no Steam CMD E vamos esperar conectar Olha só, conectou bem rápido Agora vamos dar um app Underline update 111 03 90 Deu um enter Que vai estar começando a baixar o update Que é o do Unturned Bom, olha só Sucesso App 111 03 90 Full Installed Agora já terminou o nosso instalador do Unturned Vamos dar um kit E bom, terminou já Bonitinho Vamos entrar aqui na pasta Steam Apps Da pasta Steam CMD Vamos dar um common U3DS Que significa Unturned 3.0 Dedicated Server A gente vai estar clicando aqui, ó Nesse Exemplo Server Criar atalho Acho que não Vamos criar atalho, não Vamos copiar e colar Que é melhor Vai gerar uma cópia A gente renomeia pro nome do servidor que vocês quiserem Vou colocar aqui, ó Só servidor E vamos editar esse arquivo Clica com o botão direito Editar Vai estar aparecendo isso aqui pra vocês, ó Este bloco de notas Vamos estar excluindo tudo que tem Rain no começo, ó Rain, Rain Exclui tudo Vai sobrar só estas duas linhas E o que vocês vão fazer? Vão estar modificando este Land Server Caso vocês queiram ou não Se vocês forem jogar com um amigo de vocês via Ramache Se não for aberto ao público Vocês deixam no Land Server Se vocês forem abrir pra todo mundo jogar Por exemplo Pessoal que encontra o servidor na própria lista do Unturned Vocês vão estar vindo aqui E vão estar colocando Internet Server Por quê? Porque se tiver com Internet Server O anti-cheat Valve Vai estar ligado Então não vai ter problema de ter hack, entendeu? Então, se não quiserem Pode deixar ponto lá Vamos Aqui em exemplo Vocês vão estar colocando Config Pode salvar E vamos executar este servidor aqui Vai estar começando a criar o nosso servidor dentro da pasta Server Aqui do U3DS E vamos esperar um pouquinho Que vai ser rápido Bom, já terminou de instalar o nosso servidor De criar, na verdade Então a gente vai dar já um Shutdown Só pra gente fazer mais umas configurações Shutdown Errei o começo O comando Bom, a gente vai vir aqui em Servers Config Server Commands A gente vai abrir isso aqui Se não tiver desse jeito aqui pra vocês Vocês vão em Editar Abrir o call Na verdade Bloco de notas Vamos estar colocando esses comandos aqui Name Que é o nome do servidor Vamos colocar aqui Servidor Grilar do vídeo Só pra testar Vocês coloquem o nome que vocês quiserem Password Vou colocar nenhuma Map Vou deixar o mapa Washington Que é o meu mapa preferido Washington Max Players Que é a quantidade de players Que vai entrar 24, né O máximo de pessoas que podem entrar Vou colocar aqui E o port 27, 0, 15 Que é a porta Que as pessoas vão conectar no seu servidor Tem mais coisas, hein Tem o Perspective Perspective Booth Que é pra mostrar A visão de terceira e primeira pessoa Vocês vão deixar Booth Ou não Se vocês quiserem Vocês colocam Third Ou First Pra deixar em terceira pessoa Ou só em primeira Pode dar um Enter novamente Vamos colocar o Mod Que é o Modo do Unturned Normal A dificuldade que eu quero É normal Game Mode Vamos deixar PVP Cheats Ativado, né Welcome Bem Vindo 255 Barra 85 Barra 85 Esse código aqui É uma cor Que vai Aparecer Quando o Bem Vindo For mostrado, né O Bem Vindo Vai estar escrito Com uma cor Meio avermelhada Meio rosa Então esse é o comando Pra essa cor O Cheats Ele serve pra deixar Os comandos do servidor ativado Por exemplo Se eu quero ser ADM Eu vou deixar ativado Então Você pode usar vários comandos Dentro do servidor Vamos salvar isso aqui E vamos fechar E Executar o servidor Agora vocês podem ver Que começou aqui Carregar SetName to Server E do lado do vídeo Não deu nenhum problema Então Tá bonitinho Tá carregando O nosso servidor Depois que terminou Já de carregar Vamos dar novamente Um shutdown Se você quiser Já entrar no seu Unturned No servidor Você já pode Então se você já quiser Entrar Você pode estar Colocando nesse segundo Que vai estar aparecendo Na tela Nesse minuto Nesse momento Que Eu vou estar Aproveitando aqui Pra ensinar Como que estava o Rocket Pra vocês colocarem Plugins No turn De vocês Então vamos lá Quem quiser Colocar os plugins Vão estar entrando na pasta Extras Podem copiar Nessa pasta Rocket E colar na pasta Modulus Porém eu não vou fazer isso Eu prefiro Estalar por aqui Clica aqui em install Já instalou Bonitinho Só abrir Que já estava E dar um enter Para fechar Olha só que legal Modulus Já Instalou Prontinho A gente vai abrir O servidor agora E vamos esperar Carregar Já está carregando Bonitinho Com o Rocket Instalado Não tem nenhum problema E então Eu já vou Entrando lá No turn Para estar mostrando Que o servidor Está funcionando E Bom Já volto Um segundo E entrei no turn Agora E agora Eu vou lá Em play Servers Vou estar clicando Aqui em run Vai estar aparecendo Servidor Grilado Vídeo Ping está baixo Porque você está sendo host Então vamos entrar Nesse servidor Aqui Workshop disable Ou seja Não tem mod No servidor O combate É player vs player PVP Perspective Que é o Buff Que a gente colocou Terceira e primeira pessoa Security Vec enable Que é o que eu deixei lá Internet Ou seja Ele vai ter O anti-sheet Ativado Tanto do Vec Valve anti-sheet Tanto do Battle Eye O modo normal E o cheats on Que eu deixei ativado Vamos dar um join Para entrar no servidor A gente já está entrando Bonitinho Carregou E eu Já entrei E eu estou na cidade De Everest E vocês podem ver Que está funcionando Até a mensagem Ali no canto Apareceu Bem-vindo Vermelho Como eu havia dito Mas Bom Vocês podem ver Que está funcionando Eu vou estar mostrando Aqui para vocês Aqui no No console do servidor Apareceu já Connecting Player ID Name Grigri Que é o nome Meu nome na Steam E Grivaldo Que é o meu personagem Então Olha só que legal Está funcionando Bonitinho A gente vai dar Um comando Aqui Só para vocês Verem Que aquele Cheat Está funcionando Vamos colocar Aqui Admin Grilado Ok Success Admin É o mesmo ID meu Aqui de cima Olha só E meu nome Agora está Em azul Olha só Grilado Grigri Está com o nome De azul Vamos colocar Aqui Barra Give 363 Que é o ID De uma arma Que é a Maple Strike Olha só Está funcionando Bonitinho E vamos lá Não tem nenhum lag Ok Até porque Está hosteando Por vocês Bonitinho O zumbi Vai morrer Morreu 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 E morreu Olha só Que maravilha Ó galera É o seguinte Se vocês tiverem Alguma dúvida Coloca nos comentários Que eu vou estar ajudando Vou estar tentando Responder o mais rápido possível Provavelmente eu vou responder Em até 3 horas Que eu sempre entro no Youtube Para ver o que está rolando E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês curtirem Mano Sinceramente Dê o like Que vai ajudar bastante Se inscreve no canal Que aqui no canal Tem somente vídeos de Antony Tem bastante tutorial Tem bastante vídeos de roleplay Que é o modo De vida real Aqui no Antony Tem bastantes outros tipos de vídeo Espero que vocês gostem E bom É isso Se inscreve Dá like E comenta É nóis Valeu Falou E fui E aí Tchau, tchau.